No próximo dia 29, neste domingo agora, a Promip de Piuí realiza o seu segundo churrascão de aniversário. É uma excelente oportunidade de ajudar a instituição a promover solidariedade e ter um momento de descontração e confraternização com a família e os amigos. Acompanhe a reportagem. Olá você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na sede da Promip, no Lar São José e eu estou aqui com a presidente Cris, que vai nos falar sobre o churrascão da Promip. Segunda edição, né Cris? Conta pra gente. É isso aí, João Vitor. Já segundo ano, o churrascão ano passado foi um sucesso e esse ano vamos repetir o sucesso, dia 29 de setembro, lá no sítio de Seu Lauer. Vamos todo mundo passar um domingo, uma tarde, em comemoração ao aniversário da Promip, 68 anos. 68 anos. Cris, como que as pessoas podem adquirir os ingressos? As nossas funcionárias aqui no Lar, no Ciames, o pessoal da diretoria, pode mandar o WhatsApp que a gente entrega, pode amolar os meninos lá na rádio que eles dão um jeito também. Dá vontade. O almoço, o churrasco, tudo liberado, tudo à vontade, só a bebida que é a parte. 50 reais o valor do ingresso. Todo o valor desse almoço é todo arrecadado para a instituição, para a Promip, o Lar São José, o Ciames, todo revertido para as 220 crianças que são atendidas diariamente, café da manhã, almoço, café da tarde. As crianças aqui do Lar, o berçário, elas jantam antes de irem embora. Então, toda a renda é revertida para as crianças. Tá certo, Cris. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero vocês. e aí E aí E aí E aí E